Caçabama! E aí você desce. Vai pegar ali a avenidinha do campo. Bora, a gente tá seguindo as dicas da galera. Vamos procurar. Acho que é por ali. Peguei a trilha aqui e vai. Bora, bora. E segue reto. A galera disse que não é tão longe não. É perto. Então, parece que é aqui mesmo que eu já tô vendo o caminhozinho ali. Aí a beleza, assim, pessoalmente, é bem mais emocionante. Mas é sempre bom, né? Ter memórias guardadas nesse lugar. Então, assim, mostro um pouquinho a cidade porque... Antes eu queria vir pra cá. A galera sempre vem, mas é poucas pessoas que mostram mesmo. Que é a cidade, onde que é, pra onde que vai. Então, resolvi criar esses videozinhos. Vários videozinhos. De alguns rolês que eu faço. É nóis. Bora, bora. Sempre reto. Reto toda a vida. Chapada. Então, o final da rua deu aqui e tá subindo. Se fosse pela outra, ia dar no mesmo. Vamos ver onde que é essa trilha. Acho que é lá em cima. Foi nessa hora que deu merda, porque a trilha mesmo é bem no cantinho desse muro marrom. No final da descida, a gente pegaria essa plaquinha, o cantinho do muro e desceria a trilha. E aí, a gente começou a subir, eu achando que estava super certa. Cansei nessa subida. Pedentária mesmo. Então, eu acho que a outra rua ia dali, ó. A gente ia poupar a subida. Mas é isso. Talvez ela era uma via fechada. Não sei ainda. Vou ver ali. E a gente veio procurar esse daqui. Estamos andando. A gente deu a volta já no rolê. Procurando essa pantera. Não achamos ainda. Então, gente. Não é por aqui. A gente pegou o lugar errado. Pegamos a trilha errada. Mas é isso. Gostei de dar uma volta na cidade. A gente veio parar na rua. Rua do Pequiseiro. Temos a volta todinha. Aí eu vou voltar. Isso é o que acontece com o mochileiro que não pergunta, né? Pede formação ontem. E não pede direito. Vem vindo. Achando que sabe tudo. Tem que perguntar, galera. Mesmo que vocês saibam. Que tenha certeza que o seu amigo ou a sua amiga fale, ó. Eu sei. Pergunte de qualquer forma. Pode ter certeza. Igual eu faço. Quando eu tô sozinha. Eu pergunto mil vezes. Pra ver se todo mundo dá a mesma opção. Então a gente veio dali, ó. Vem pra cá. A gente foi direto. Já não era. Nem todo mundo chega até aqui. Tem essa vista que a gente tem. Então pedimos informação pro moço. Onde tinha aquele carro parado. E aí ele falou que a gente, né. Entrou na trilha errada. Então a gente tá dando a volta. E eu não sei se meu amigo vai querer continuar, não. Mas eu vou querer chegar até lá. Aquela estradinha do campo. A gente pegou e seguiu reto na estrada. E não era. Porque pegou a trilha ali no final da estrada de chão. E nós não pegamos. E agora eu estou voltando. E vou mostrar a cidade aqui do alto. Pra vocês. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha aqui. A gente vai acabar voltando no mesmo lugar. E é isso. A gente deu a volta toda, velho. Tô pegando a trilha de novo. Pra voltar. E é isso. Aventuras e aventuras, cara. Essas aventuras sempre acontecem comigo. Mas vale a pena. Porque acaba que eu encontro lugares magníficos. A gente vai pra cá. Meu amigo tá indo pra cá, né. Vamos embora seguir. Acho que a gente tá voltando pra principal. Pra poder ir pra cá. Olha o São João. Do São João. Alto paraíso. De cima. A gente se perdeu. Mas a gente deu a volta, né. Viemos lá de cima. E a gente ainda vai encontrar cachorro ainda. Descobrir onde foi que a gente errou. A primeira vez a gente veio por aqui. E a gente seguiu aqui. Não era pra ter seguido aqui, ó. A gente veio. Seguiu. Então a gente deu a volta. Tem que ir. Onde tem essa plaquinha aqui, ó. Tem esse chalé. Dá a volta aqui. Vem da cidade, né. Sai do campo. Vem e pega essa trilha aqui na frente desse portão. Essa trilha de canto aqui. Olha só. Cara, como que a gente ia ver uma trilha aqui na parede. Na verdade, não é nem uma trilha, né. No muro do moço aqui. Olha. O Bejaflor me acompanhando. E você vai... Ah, tá? Olha quem tá. Não tá aqui não, mas eu tenho novos amigos. Meu amigo já tá lá na frente, gente. Tá. Depois que pegou a trilha... É perto. A gente deu uma volta. À toa. Mas assim, não foi tão à toa porque... Tem vistas maravilhosas. Olha isso. Você pega a trilha certa. Só vai. A única dificuldade que não chega a ser tão dificultoso. É só decidir em aqui, ó. Acho que... Até um idosinho devagar vem. Eu tô me esperando também. E é isso. Olha só. Aqui sim. A vista da trilha. Não, amigo. Já tá lá embaixo. Que vibe. Que vibe gostosa. Meu Deus. Gratidão. foi... Tia mamã. Quer dizer... Essa aqui é só a parte... Passei. Chegamos aqui gente, Panteras é essa, bora Panteras Acabou, lindo Ah, o focinho Pega o focinho O que você está fazendo? O que é isso por hoje? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Conseguimos, demorou mas conseguimos Realmente se você não se perder é muito perto Valeu por chegar até aqui Se você gostou segue e curte Entra no perfil que tem vários outros vídeos de vários lugares E também tem dicas para quem quer viajar e trabalhar Tanto com vendas físicas quanto online Dá uma olhadinha também aí no perfil Tem vários conteúdos E tamo junto É nóis Good vibes